Uma primeira nota para informar que esta sessão será gravada, pelo caso não se sintam confortáveis pedimos que desliguem as câmaras, podendo também contactar-nos através do chat para qualquer questão. Hoje teremos a colega Tânia Dinis que estará também a assegurar apoio técnico ao longo desta sessão. Prevemos que esta sessão tem a duração aproximada de uma hora, com um período inicial de 30 minutos para a apresentação do tema e mais 30 minutos para perguntas e respostas, pelo que nesse sentido sugerimos que caso queiram colocar alguma questão ao longo da sessão o possam fazer através do chat. Uma outra nota para apresentar brevemente é a COPSI, como sendo um grupo de profissionais, ativistas e outras pessoas que trabalham na promoção da saúde mental e bem-estar psicológico no cenário de crise climática. Dizer também que podem encontrar mais informação no site e página do Facebook, sendo também por esta via que habitualmente divulgamos estas talks que promovemos no sentido de partilhar e co-construir conteúdos. Antes de passar a palavra ao nosso orador, termino com uma breve nota biográfica sobre o João Balroa, o orador desta sessão. O João Balroa é membro da ECOPSI e é também psicólogo clínico e psicanalista, sendo membro efetivo da Ordem dos Psicólogos Portugueses e membro aderente e membro fundador associado da Associação Portuguesa de Psicanálise e Psicoterapia Psicanalítica. É doutorando em Sociologia pela Universidade da Beira Anterior, estando a desenvolver a sua tese sobre o tema Problemas Ambientais Globais e Capitalismo Contemporâneo. Outros temas e áreas de investigação do seu interesse incluem os problemas ambientais globais, riscos globais, relação à alma e natureza, evolução humana, ascensão e colapso das sociedades humanas e civilização termo-industrial global. João Balroa, tens então a palavra. Bem, antes de mais, boa noite. Este é um tema que eu gosto bastante e que já estudo informalmente e informalmente já há algum tempo. E pronto, eu só queria dizer, dar uma informação. Eu estive muito tempo indeciso entre qual seria o tema do doutoramento que eu iria fazer. Estive oscilando entre riscos globais e entre problemas ecológicos, porque quando comecei a pesquisar muito sobre problemas ecológicos e sobre a sociedade contemporânea, comecei a encontrar muita coisa complicada. Aliás, um dos riscos globais, neste caso, é as pandemias. Nos relatórios, mesmo antes desta pandemia mundial, nos relatórios do Banco Mundial, dentro dos diversos tópicos que eles colocavam como sendo tópicos quentes e potenciais riscos globais, em 2019, em 2018, 2019 e 2020, figurava lá a questão das doenças infecciosas. Não sei se eles achavam que seria potencialmente uma pandemia, mas esse risco sempre esteve presente. Eu preparei uma pequena apresentação, digam-me qualquer coisa se eu estiver a exceder o tempo. Eu passava a colocar a apresentação e depois discutiremos um pouco esta área. Antes de fazer a apresentação, aquilo que eu acho que é importante reter é as características das sociedades humanas globais, está intimamente relacionado com a pandemia. Caso a nossa sociedade estivesse organizada de uma forma diferente, provavelmente não haveria este problema tão grande da pandemia. Ou seja, problemas ecológicos, problemas climáticos e pandemia, há uma ligação muito grande. Há aspectos diferentes, mas há muitos aspectos que se tocam em comum e que uns potenciam os outros. Então, eu vou passar a fazer a apresentação e depois falaremos um pouco. Bem, não sei se estão a ver a minha apresentação. Estão? Conseguem ver bem a apresentação? Ainda não. Eu coloquei aqui Keynote nesse momento. Então, deixem-me só colocar aqui. Compartilhar tela, desktop. Ok, já estão a ver? Agora sim. Ok, então eu passo à apresentação. Só um momento. Como é que eu coloco isto, Maxime? Só um momento. Deve ser no cantinho inferior do seu direito. Estão a ver? Ok, agora sim. Ok, é só um momento. É só um momento. Então, eu passarei a fazer a apresentação. Cantinho, é só um momento. É só um momento. Reproduziu. Bem, então pandemia e problemas climáticos e ecológicos. Que relação? Bem, eu fiz esta pequena estruturação porque eu acho que era muito importante compreendermos. Para compreender o tipo de sociedade que temos atualmente, é importante entender como é que cá chegámos. Como é que chegámos a este ponto? Quais foram os aspectos que eu considero importantes para compreender a pandemia e para compreender também a forma que nós estamos estruturados em termos de sociedade. E também a razão dos problemas climáticos e ecológicos. Falaremos pandemias no seio das sociedades humanas. Como as sociedades humanas evoluíram, fatores de crescimento e colapso das sociedades do passado, problemas climáticos e ecológicos, consequências negativas de formas patológicas de crescimento, pandemia e problemas climáticos e ecológicos. E depois faço um pequeno resumo. Eu gostaria de sublinhar que, dado o tempo, é muito difícil eu falar aprofundadamente cada um destes aspectos. Vai ser, digamos, en passant, que eu irei falar delas. Bem, o que é que é uma pandemia? A pandemia é uma doença que ataca ao mesmo tempo um grande número de pessoas, na mesma região, ou em grande número de países. Por exemplo, não é preciso ser uma doença que se espalha a nível global. Basta que uma região fique muito afetada, que já é considerada pandemia. As pandemias sempre existiram, aliás, como vocês conseguem ver bem, está aí a árvore da vida. O ser humano é um entre muitos organismos que vivem no planeta. Só caso estivéssemos numa bolha é que não estaríamos em contacto com eles. Nós vivemos, no fundo, rodeado de organismos dentro e fora de nós, porque dentro de nós temos muitos. E nós somos o resultado deste processo de seleção natural. Ou seja, as pandemias, os micro-organismos sempre acompanharam o ser humano. Nalgumas situações existiam pandemias, noutras nem por isso. O que é que levou, Marcos, que possam ter levado a que podem ter potenciado as pandemias? Por exemplo, a domesticação dos animais e o aparecimento de cidades. Ou seja, para haver pandemia é preciso existir vários fatores. E um deles é existirem muitas pessoas juntas. As formas de transmissão de pandemias são de animais selvagens. Mas, a partir do momento que existiu, que ocorreu a domesticação dos animais, o ser humano acabou por apanhar muito dos organismos que os animais domésticos estão bem tinhas. A história das pandemias é vastíssima. Como vocês conseguem reparar cá em baixo, SARS, febre suína, ébola, MERS e novel coronavírus foram os mais recentes. Mas, pronto, a nível da história humana foram muitíssimas. Destaca-se a peste negra e muitas outras. Marcos, na nossa espécie humana, há 200 mil anos, aquilo que é considerado o homem anatomicamente moderno surgiu, o Homo Sapiens. Há 10 mil anos atrás, a Revolução Agrícola. Há 400 anos, a Revolução Científica. Há 200 anos, a Revolução Industrial. E, na atualidade, é importante fixar este nome, o Antropoceno. E cada um deste percurso, desde o Homo Sapiens até agora, uma das coisas que existiu foi as cidades, a emergência das cidades, a emergência da agricultura. Ou seja, para existirem muitas cidades foi preciso uma Revolução Agrícola, porque só há cidades quando há aquilo que os americanos chamam de grain at scale. Ou seja, é preciso existirem cereais em larga escala. Houve também uma alteração a nível da energia que o homem teve ao seu dispor. Nos últimos 200 anos, energias fósseis em larga escala e altamente poluidoras. Um aspecto importante nas civilizações do passado. Tal como no passado, tal como agora, estas civilizações estiveram confrontadas com problemas que exigiam soluções. Existiam ameaças biológicas, existiam guerras, que no fundo são conflitos intergrupais ou mesmo intragrupais dentro do próprio grupo. As sociedades debatiam-se com falta de recursos, com problemas de liderança, por exemplo, tal como hoje em dia no passado também existiam lideranças incompetentes. E as próprias sociedades tiveram problemas com o crescimento delas. Tal como atualmente nós temos na sociedade mundial global, temos um problema com a gestão da complexidade. No passado também existia este problema nas sociedades. Em termos climáticos, em termos de problemas, atualmente a nossa sociedade industrial está confrontada com consequências da ação humana no planeta. Aí o pai está admirado em relação ao clima andar maluco, mas o seu filho repara que, de facto, o problema do clima está associado a outros aspectos, de poluição, destruição de habitats e muito mais. Ou seja, resumidamente, problemas ecológicos, neste momento, como todos sabem, estamos no decorrer da sexta extinção em massa provocada pelo ser humano. Já existiram cinco anteriores, mas esta é provocada pelo ser humano. Na literatura científica, que é altamente conservadora, já aparecem artigos com o título, por exemplo, Biological Annihilation, aniquilação biológica, o que, de facto, é sintomático, uma vez que a literatura científica é altamente conservadora. redução da biodiversidade, população excessiva humana, isso é claro. No gráfico anterior, naquele gráfico, viram que a população humana disparou. Escassez de água doce, destruição de habitats, poluição. Neste momento, há um processo gigantesco de toxificação massiva do planeta, do ar, do sol, da água. Isso está associado também a problemas climáticos, desaquecimento global, acidificação, elevação do nível dos oceanos, derretimento das calotas polares, alteração do regime das chuvas. Portanto, como todos devem obrigatoriamente saber, devem saber que existem problemas ecológicos graves e climáticos. E porquê é que existem pandemias e têm um impacto tão grande hoje em dia? Porque, e como podem observar nesse gráfico azul, o ser humano rapidamente ficou muito mais móvel com base na tecnologia, ou seja, os dias para dar a volta ao globo reduziram-se drasticamente, em especial a partir da Segunda Guerra Mundial, e ao mesmo tempo a população mundial disparou. E estas duas coisas juntas, uma população mundial muitíssimo, um planeta muitíssimo populoso, com uma população que é muitíssimo móvel e consegue estar num lado do planeta em pouco tempo, leva a que qualquer doença transite muito facilmente. Esse mapa que aí está são todos os navios mercantes, aliás, esse mapa é de 2017, mas eram todos os navios mercantes em simultâneo no planeta. Ou seja, um navio mercante está atracado num porto e vai para outro porto numa questão de poucas horas e de dias. E este lado altamente móvel leva a que qualquer doença possa passar. Eu não vou demorar muito tempo a falar neste gráfico, neste mapa, mas é todo um conjunto, é só para terem uma noção que, de facto, nós estamos muito surpresos com o impacto que este coronavírus teve, mas, de facto, nós só estamos admirados porque nós não vivemos nem na Ásia, nem na África, porque as pandemias no resto do mundo, na América Latina e em países pobres e, como os americanos costumam dizer, em vias de desenvolvimento, isso é o dia-a-dia deles, não é? E só tivemos sorte de não termos ébola na Europa porque, de facto, houve uma contenção muito grande dos surtos. O mesmo aconteceu com o SARS-CoV-1 em 2013. E, pronto, neste momento não conseguiram controlar o coronavírus. E, em 2019, ele explodiu. Fátores que potenciam pandemias. Por exemplo, as cidades. Atualmente, o número de cidades com mais de um milhão de habitantes é elevadíssimo. Por exemplo, a Grande Tóquio tem 37 milhões. Ou seja, este aspecto, para existirem pandemias, é preciso existirem aglomerados urbanos muitíssimo densos. Aliás, determinadas doenças precisam de, por exemplo, measles. O sarame precisa, no mínimo, dos mínimos, para existir uma pandemia, de 300 mil habitantes contínuos, para que a taxa de reprodução se mantenha. Por exemplo, cidades. Elevada a interconectividade entre os humanos. Não é só viajar de avião, mas há muitos outros tipos de transporte. A alimentação industrial, por exemplo, a gripe das aves surgiu porque, hoje em dia, a produção industrial de animais são autênticos laboratórios de vírus. E eu depois posso-vos explicar porquê. Por exemplo, a perda de habitat de animais selvagens. Não é só consumir os animais selvagens. Os morcegos e outros tais. Mas a perda de habitat leva a que os animais selvagens entrem em contato com os humanos. Por exemplo, o consumo de animais selvagens. O vírus do HIV só surgiu para a população humana porque alguém comeu um macaco que tinha este vírus. E ele depois alojou-se nos humanos e conseguiu depois haver transmissão humano-humano. O aquecimento global. Por exemplo, os mosquitos transmissores da malária com o aquecimento global, a área em que eles podem ir no planeta vai aumentar significativamente. Por exemplo, os laboratórios de biotecnologia. Isto para vos mostrar que a tecnologia também serve para se virar contra os humanos. Por exemplo, em África vai ser catastrófico porque os cuidados de higienização vão ser muito baixos e isso vai fazer com que estejam sempre a surgir novos vírus. E segundo um autor que eu acompanho já há algum tempo o Michael Osterholm ele diz que estamos mais sujeitos a uma pandemia por exemplo, do vírus influenza que é o vírus da gripe do que há cinco sexos anteriores porque neste momento o planeta está muito mais populoso ou seja, a tendência para a urbanização está-se a acentuar cada vez mais e isso é uma coisa que vai levar a cada vez mais imaginem, numa megacidade, um vírus que chega a uma megacidade e isso depois vai ser como fogo num palheiro e se essa megacidade estiver ligada por vias de comunicação por barcos, por aviões, por carros, por bicicletas vamos imaginar, o vírus espalha-se mais fácil imaginem, imaginem um vírus nesta cidade eu só vos queria dizer que o Colombo quando foi para as Américas quando os conquistadores chegavam às aldeias muitos dos índios já tinham morrido das doenças que eles levavam neste momento os índios somos nós perante este vírus ao qual não temos imunidade e como cada filme de desastres sempre começa começa sempre pelo governo ignorar um cientista ou seja, na revista Time 2017, por exemplo o autor Michael Ostalome publicou este livro que agora fez uma atualização para o Covid e mesmo antes de 2017 já existiam muitos avisos ou seja, resumindo a ilusão da supremacia humana nós neste momento estamos no topo da cadeia alimentar do nosso planeta mas isso e com toda a tecnologia que temos isso dá-nos uma ilusão de supremacia mas como este micro-organismo nos esfregou na cara temos que ter muito cuidado porque estes vírus e estes micro-organismos já estão cá há milhões e milhões de anos eu faço sempre uma reverência muito grande aos dinossauros porque os dinossauros estiveram cá 200 milhões de anos e só desapareceram porque um cometa um meteorito chocou com a Terra 200 milhões de anos e o ser humano está cá no planeta há 100 mil pronto nas últimas décadas outro aspecto importante nas últimas décadas as pandemias estão muito mais frequentes é ébola, zika, dengue malária HN1 SARS-CoV-1 em 2013 e esse aspecto está cada vez mais a ser comprovado e no fundo o que se passa é a natureza paradoxal do desenvolvimento humano ou seja os fatores que favorecem a nossa espécie são exatamente os mesmos que a que eu coloco em perigo por exemplo grandes aglomerados urbanos as cidades serviram para o desenvolvimento da ciência da tecnologia das ideias mas simultaneamente esse fator também é um fator em que nos coloca à mercê dos vírus a hipermobilidade existem muitos homo sapiens e a questão de existir é muitos ao nível da poluição esse fator é diferente porque não tem a ver só com a quantidade a alimentação industrial que na revolução verde serviu para ou seja a revolução verde possibilitou que no pós-guerra existisse uma melhoria nas espécies por exemplo de cereais que fossem mais resistentes e isso permitiu alimentar muita gente em termos mundiais mas essa alimentação industrial por exemplo a criação de porcos a criação de aves essa alimentação industrial também pode ser um mobilizador de vírus fatores que favorecem a espécie humana e que a colocam em perigo por exemplo a predação de animais selvagens a extração de recursos a biotecnologia imaginem este vírus eu não me admirava por exemplo a questão se veio do laboratório de biotecnologia ou não para mim não é muito relevante mas não é muito relevante porque eu sei que de uma forma ou de outra nós estamos sujeitos a muitos perigos desculpa interromper nota do tempo 15 minutos ok ok mais 2 minutos e termino obrigado ou seja o desenvolvimento a espécie humana desde desde as cavernas até agora com as cidades com a agricultura com os desenvolvimentos tecnológicos houve determinado tipo de problemas antigos que foram resolvidos mas acabaram por surgir novos problemas lixo poluição ameaças nucleares pandemias pronto ali está infindável e eu só vos queria dizer que nós não vivemos numa bolha isolada dos restantes ceras logo estamos muitíssimo vulneráveis a ameaças biológicas ou seja eu escrevi Darwin is back o Darwin está de volta e como diz um autor que eu gosto muito que é o Richard Manning nós somos um recurso tanta gente no planeta acabamos por ser um recurso para outras entidades para outras entidades eu costumo dizer que neste momento nós estamos a passar desde já desde desde a segunda carreira mundial estamos a passar por um processo daquilo que eles chamam urbanização da natureza mas pronto isso tem custos isso tem custos elevadíssimos e se nós não se nós não preservarmos o que nos cerca nós também não nos preservamos porque nós estamos intimamente dependentes da natureza se nós dia após dia eu só queria terminar com esta metáfora imaginem que a espécie humana vive num edifício e que dia após dia desce o edifício para tirar tijolos do edifício e sobe o edifício para construir mais andares que é aquilo que nós andamos a fazer qualquer dia esse edifício pode derruir pronto eu terminaria por aqui com votos de deixa-me só como é que se tira aqui ok ok João muito obrigada pela tua partida por este contributo tão interessante eu diria que em poucos minutos cruzamos aqui a história e várias ciências abriremos agora um espaço para debate e eu gostaria de dar um mote a esse debate com uma com uma primeira questão portanto nós João começaste por falar da organização das sociedades falaste também do desenvolvimento humano que me está intimamente ligado a estas crises pandémicas e tecnológicas e climáticas e uma ideia que me pareceu e emergir deste teu contributo é que de facto a multidisciplinaria é fundamental para compreendermos a dimensão de todas estas crises e a forma também como se interrelacionam e estando nós enquanto ecopsi bastante ligados à psicologia às questões também do comportamento humano imagino também que muitas pessoas que sigam também aqui esta sessão e o nosso trabalho a questão que eu gostaria de colocar é de que forma no teu ponto de vista é que achas que esta multidisciplinaria disciplinar a lealidade pode convergir na psicologia e nas ciências comportamentais em geral considerando até que o governo criou agora um ano depois do início da pandemia uma task force no âmbito das ciências comportamentais ou seja será que isto abre portas a que a psicologia e as ciências comportamentais sejam oficialmente chamadas também a intervir no âmbito das alterações climáticas e de que forma é que isto pode ser feito de modo articulado com outras ciências eu não tenho dúvidas que a psicologia vai ser cada vez mais importante porque aliás esta questão da pandemia só mostrou que determinado tipo de comportamentos têm que ser bem geridos eu dou os parabéns ao governo o governo esperou algum tempo até recolher alguma informação também tão bem associada à psicologia das pandemias e estruturar as coisas eu acho que a questão da psicologia vai ser muito importante porque à medida que determinadas questões da espécie humana vão tomando palco porque mesmo problemas que nós possamos sacudir para trás das costas eles vão estar a cair em cima esta pandemia é apenas um entre muitos exemplos e acho que é importante porque as pessoas ficam em pânico com pandemias com aquecimento global com acontecimentos climatéricos drásticos as pessoas entram em pânico e tem que existir da parte dos governantes estratégias porque eu acho que é importante acho que é importante a parte da psicologia e e a gestão porque no fundo as massas quando estão aflitas entram em pânico e os governantes têm que se valer da ciência e comportamental para ver e também como é que passam bem a mensagem ok muito obrigada João temos também aqui uma questão Matias Amar força Olá João sociais e climáticas mas por outro lado a gente também sabe que por exemplo assim que o Freud inventou a psicanálise o acho que foi o sobrinho dele o Edward Bernays foi um dos pais da publicidade da propaganda o que eu quero dizer com isso é que existe um instrumental brutal que se chama indústria cultural marketing e tudo isso parecido com isso que está organizado à volta de deixar o indivíduo em falta e promover o crescimento econômico ou promover a circulação de mercadorias ou consumo de mercadorias que por conseguinte precisam de matérias-primas como é que você vê um embate de forças entre e você falou palavrinha massas eu adoro essa palavrinha porque assim existe um grupo de pessoas que convenhamos em certa medida eles têm alguma autorreflexão mas em grande medida também são pautados pelas televisões pela publicidade pelo facebook por tudo isso como é que você vê a psicologia uma psicologia crítica uma psicologia para o clima trabalhando nessa área é assim o Eduardo Bernays uma das pessoas que era fã do Eduardo Bernays era o Shomsky e o Shomsky dizia que a função dos intelectuais é desmascarar mentiras não é? eu acho que não só quer os psicólogos quer todos os académicos e na atualidade têm que entender quais são os principais problemas que nós temos pela frente não é? então os problemas são ponto 1 ponto 2 ponto 3 ponto 4 há toda uma lista de problemas que surgem e que têm que ser confrontadas e eu acho que por muita televisão que haja por muita publicidade à medida que os problemas vão tendo o seu impacto as pessoas vão começando a pensar claro que as ciências humanas cada vez mais estão por exemplo as environmental humanities as humanidades ambientais ou seja esta parte ecológica está a entrar dentro das ciências humanas e não só e isso está a fazer as pessoas interessarem-se por aspectos que tinham sido relegados pelas ciências que era o papel da natureza nas dinâmicas humanas aliás a própria psicologia toda a gente funcionava como se a natureza não fosse importante a natureza não era só uma externalidade para a economia mas para muitas ciências não só a psicologia e como outras tais a natureza era um pan de fundo que não interessava muito claro que agora é diferente não é? não sei se respondi mas muito obrigada Matias e João temos aqui uma outra questão do Pedro entretanto só reforçar o que a Tânia já disse no chat se eventualmente quiserem colocar questões ou levantar a mão para falarem estejam à vontade agradecemos os vossos contributos Pedro Oliveira João muito obrigado pela apresentação gostei muito obrigado pela tua apresentação olha eu tinha uma questão para te colocar que é o seguinte eu acho que entre eu tenho ouvido várias coisas que as pessoas dizem sobre as pessoas eu uma dessas pessoas não me colocando de fora entre pandemia e questão climática não é? uma é que a pandemia e a questão climática são coisas muito diferentes outra é que a pandemia e a questão climática são coisas muito semelhantes outra é que são semelhantes mas não são a mesma coisa não é? e eu estou-me a perguntar muito bem onde é que nós estamos com isto tudo com este discurso e se a psicologia nos pode ajudar a explicar um bocadinho estas diferenças que nós vamos para aqui a fazer entre estas duas coisas porque assim tu salientas-lhe muito bem na tua apresentação por exemplo o custo carbónico do nosso sistema de transportes atual nomeadamente a aviação civil tem coisas completamente hardcore não é? na forma como nós estamos a lixar isto tudo para a frente para trás e para aí fora não é? para nós e para as gerações seguintes e é exatamente essa mobilidade infinita esse paradigma infinito de mobilidade de pessoas e bais que como tu dizes e muito bem também leva a um vírus ser como desta natureza ser absolutamente incapaz de ser contido não é? nós temos estamos radicados também nesta ideia de liberdade individual identificámos hábitos de consumo como liberdades individuais as duas coisas tornaram-se sinónimos portanto não conseguimos parar este sistema de transporte temos esta ideia que temos que ter absolutamente o direito à mobilidade por todo o lado das pessoas e bais não é? portanto isto é um custo carbónico enorme para o planeta não é? e é também um fator que torna absolutamente impossível não é? conter a propagação de um vírus portanto estas duas coisas mostram como pandemia e questão climática são tem na raiz exatamente a mesma coisa não é? agora é curioso como continua a ser difícil acho eu nesta altura que no discurso no discurso mais mais vigente no discurso mais mais lato digamos assim as pessoas pensem que estas duas coisas partem na mesma raiz então dá aqui uma clivagem se vamos utilizar uma linguagem mais psicológica não é? entre estes dois temas uma das hipóteses eu quero ouvir o que é que tu achas uma hipótese muito rápida que me surgiu é porque como nós usamos o clima a palavra clima ou climático como um atalho para uma série de coisas depois torna-se difícil pôr ecologia e vírus dentro desse atalho clima não é um vírus portanto isto terá a ver com uma questão a clivagem está erradicada numa questão de linguagem ou se está erradicada noutras coisas portanto duas questões para ti concordas com uma clivagem entre estes dois temas na forma como o discurso atual vos refere e se concordas o que é que é para ti essa clivagem? pronto tinhas questões para ti muito obrigado mais uma vez pela apresentação gostei bastante obrigado é assim eu vou responder à tua primeira questão que é o consumo exagerado de recursos na natureza o problema das sociedades do passado é que elas tinham dificuldade em manter a complexidade que tinham e aliás a nossa sociedade atual com a complexidade que tem é difícil é difícil mantê-la só para manter a complexidade claro que há medidas corretivas se existirem problemas mas é difícil manter as coisas na forma durante muito tempo aliás na forma como elas estão eu acho que devemos não devemos exagerar achar que não há uma diferença nenhuma entre problemas climáticos aliás eu não gosto de utilizar a palavra problemas climáticos porque a seriedade das questões climáticas é tão grande que estar a chamar problemas eu acho que o tema melhor é catástrofe climática porque é assim nós já as coisas como estão já estão um nível já perdemos os recifes de corais a Amazónia vai por aí adiante o Ártico no verão sem gelo também ou seja os típicos pode-se por isso chamar problemas já agora também por outro lado também exagerar também considerar que pandemia e clima há uma relação sabe-se lá como o problema é que as pandemias sempre existiram ou seja a nossa relação a espécie humana como não vivemos numa bolha a relação com as doenças e com os micro-organismos vai sempre existir enquanto estivermos no planeta Terra e mesmo que formos para a Lua viver se alguém da Terra for infetado para a Lua como alguns filmes em Hollywood vai levar o vírus para nós ou seja nós enquanto estivermos em contacto uns com os outros vamos sempre estar vulneráveis agora acho que há aspectos diferentes de pandemia e clima mas há aspectos que se tocam por exemplo a agricultura industrial que está associada a problemas gravíssimos em termos climáticos e em termos ecológicos por exemplo o HN H1N1 surgiu em explorações de aves infetadas porque o problema das aves é que um vírus por exemplo num aviário morre uma ave essa ave que morreu infeta ou outra ou seja aquilo é um laboratório de replicação e o contacto que os humanos têm com os aviários é tão grande e tão intenso que foi por isso que eu utilizei a expressão laboratórios de vírus agora acho que há uma relação muito grande entre o clima porque há muitos aspectos em comum e eu não sei se todos repararam mas eu dei muitíssima ênfase à evolução humana porque a pandemia é apenas uma consequência ou seja a dimensão global da pandemia é apenas uma da forma como nós vivemos em sociedade não sei se respondi respondeste sim é só dizer que para a lua mandamos o Elon Musk com o Covid com o vírus só ele e o vírus eu só queria dizer já que falamos em Elon Musk o Elon Musk ainda bem que falaste em Elon Musk porque por exemplo transição energética não é? esqueçam nunca se consumiu tanto carvão como agora quando vocês ouvirem falar em transição energética isso qualquer pessoa que estuda a história das energias e das tecnologias sabe que quando se descobre uma nova forma de energia as outras mantêm-se por isso esta coisa da descarbonização zero não vai haver é impossível existir descarbonização nunca como agora nós hoje em dia estamos a consumir mais carvão do que se consumia na revolução industrial nós ainda estamos na revolução industrial a revolução verde de transição verde zero eu não acredito nisso e quanto mais leio agora o Elon Musk está no passado qualquer pessoa que estuda as histórias das tecnologias fucutões era uma coisa há um século atrás se vocês lerem a história das tecnologias já se falavam em fucutões carros elétricos aliás o Rudolf Diesel desenvolveu o diesel porque os carros elétricos eram muito caros e ele inventou outra forma de energia que era o diesel por isso Elon Musk tecnocratas muito obrigada também Pedro e João temos uma outra questão João Ferreira ora viva boa noite obrigado João pelo trabalho pela apresentação achei muito interessante essa contextualização mais global e essa visão do tema da catástrofe climática como tu lhe chamas muito bem e do Covid muito interessante a nível das pontes e das interações de algumas que referiste e estava aqui também a pensar voltando e tentando aqui também fazer pontos com a psicologia e o papel da psicologia neste contexto o Matias falou aqui da publicidade não é e do e da influência das massas dos mídias da maneira como atualmente também tem tanto tanta preponderância não é e eu estava aqui a pensar também até que ponto é que um dos papéis da psicologia não poderia ser uma uma influência das massas a nível de passagens de utilizar esses mesmos meios para para publicitar para persuadir para sensibilizar as pessoas a nível do ambiente mas a minha questão principal e que se prende também com esta é achas que a psicologia terá no futuro um papel maior na mobilização de massas no sentido de modificar tentar modificar comportamentos individuais a nível do que cada um pode fazer na sua vida para reduzir o impacto de todas estas do agravamento desta catástrofe ecológica ou a principal ação passará por influências a nível de governos centrais de empresas ou seja dos principais poluidores a nível mundiais e aqui não sei também como é que poderíamos fazer isso não sei é uma pergunta que estou ainda a explorar na minha cabeça é pertinente é assim os comportamentos individuais em termos de mudança de estilo e padrão de consumo padrão de mobilidade eu acho mais que a coisa vai em termos coletivos por exemplo o Extinction Rebellion é um exemplo desses eu acho que a publicidade é importante a publicidade é importante eu acho que os meios de comunicação são importantes para levar a que as pessoas possam pensar mas aquilo que nós sabemos é que os meios de comunicação estão na mão das multinacionais e essas vão fazer tudo para tudo aquilo que tudo aquilo que minimiza os lucros que elas obtêm através do massa média e aliás os massa média os massa média estão para as democracias como a violência está para as ditaduras a forma de controle de pessoas nas sociedades democráticas como não pode ser através da violência tem que ser através dos meios de comunicação social as massas para ficarem dóceis aliás elas consomem e simultaneamente estão controladas porque o controle é através do prazer nas ditaduras o descontrole é através do desprazer porque as ditaduras podem exercer violência mas a violência na nossa sociedade é não pode ser muito diretamente através de bater nas pessoas mas é através do controle através delas estarem distraídas a publicidade é mesmo para isso que serve para as pessoas estarem distraídas com coisas que são inúteis para a vida delas distraídas atomizadas e a função disso é por isso que as pessoas hoje em dia estão tão ansiosas nas sociedades ocidentais porque como vivem tão atomizadas o sentimento comunitário de pertença é tão baixo que elas sentem e por isso que têm que também consumir mas acho que sim que a publicidade deve ser os meios de comunicação devem ser utilizados para para transformar as pessoas porque é assim há um autor brasileiro que é o Valério Araci que tem um livro que se chama As Esquinas Perigosas da História não sei se perceberam bem As Esquinas Perigosas da História isto facilmente as coisas mudam facilmente aparece uma crise facilmente existe um problema social e aí as coisas ganham outra dinâmica mas eu em termos de comportamentos individuais tendo em conta os recursos que as multinacionais têm e que os políticos porque os políticos são como diz o Chomsky são os comissários das multinacionais e dos grandes grupos económicos daí daí não tem grande esperança Obrigada também João Ferreira por esta questão creio que o Matias gostaria de colocar uma outra questão se não se importar eu coloco eu por acaso eu vejo um aspecto um pouquinho positivo na pandemia assim por quê? porque a pandemia de uma hora para outra fez com que toda uma estrutura tivesse que parar assim e parou assim razoavelmente mudou assim o que não podia mudar o como é que chama a unidimensionalidade do crescimento econômico de repente ficou em dúvida houve um conflito mas por outro lado assim quem tem clínica e assim muitos dos meus pacientes falam que estão loucos para voltar a viajar para os restaurantes para voltar de como era antes como é que você vê essa esses dois lados assim que um um potencial de fato de mudança de ruptura de algo novo e por outro lado esse gosto pelo passado pela abundância pelas viagens pelo restaurante essas coisas eu duvido muito que isso voltasse a acontecer na maneira como estava porque o problema é a pandemia a nível mundial enquanto em África existirem tanta gente no mundo inteiro das duas uma ou os países vacinam as pessoas e fecham as fronteiras e ninguém entra agora eu se tivesse o número de telefone do corona ligava-lhe a perguntar quantas tirpas quantas variantes é que ele tem para nos trazer porque basta que haja uma variação na transmissibilidade deste vírus e o vírus muda muito mais rapidamente do que nós nós estamos a falar em entidades biológicas que estão aqui há milhões e milhões de anos e aliás não nos podemos esquecer que pelo menos para o público o vírus do HIV ainda não houve vacina nós não conseguimos pelo menos acredito que haja algumas farmacêuticas que possam ter na gaveta mas como as coisas estão eu duvido que as coisas voltem como estavam porque o planeta inteiro está todo infectado ok eu recebo a vacina eu fico com a imunidade mas podem haver muito mais tirpas aí que a minha imunidade para elas pode ser igual ao litro como se costuma dizer lá no Alentejo onde eu vivi o Hostel Roma ele diz que tudo vai ser variantes 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 e ele já andava a pregar no deserto para termos cuidado com os vírus há muito tempo isto não vai voltar acredito que muitas coisas fiquem iguais e acredito que eu se quiser fazer uma viagem de avião daqui a uns meses poderei fazer agora acredito que é o que o Matias disse está tudo desejando para terminar a festa aliás há pouco anteontem vi o David Guetta a dizer não sei se era no site do Observador ou o que era quando isto terminar vai ser a maior festa de sempre e de facto as dinâmicas instauradas estão a pedir desconfinamento mas mas peço desculpa mas o problema que nos deixa todos ansiosos é não ser se estamos quase se estamos a meio se estamos mesmo 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 no início nós não sabemos nós agora como eu disse na apresentação nós agora somos os índios quando os conquistadores chegaram à América uma constipaçãozita chegaram às aldeias não precisavam de conquistar estava tudo caído para o lado morto não tinham imunidade nós agora somos os índios e o problema vai ser as variantes vai ser as variantes vacinas novas a resposta das variantes às vacinas vamos ver vamos ver agora eu concordo com o Matias este capitalismo de um momento para o outro aviões no chão e isso vai ter consequências muito sérias em termos das dinâmicas sociais em termos daquilo que pode surgir em termos de conflitos porque até que ponto é que o Estado aguenta não dando dinheiro às classes superiores para pagar às classes baixas que não podem estar a trabalhar ou que precisam de apoios sociais durante quanto tempo é que esta dinâmica consegue ser não sei agora eu sublinho nós estamos a falar de um micro-organismo que tem taxas de replicação e de mutação muitíssimo elevadas nós estamos aqui há 100 mil anos achamos que éramos o dono aqui da festa e que barrávamos quem entrasse à porta porque a festa era nossa nós temos eu escrevi o mito da supremacia humana porque nós temos que fazer um gesto de reverência e de humildade pedir desculpas ao corona portámos-nos mal andámos a estragar o planeta e criámos um bico de obra porque temos aviários com milhões de aves que basta uma infeçãozinha e quando o corona acabar já temos aqui duas ou três à ponta à porta para termos que lidar com ela e estas dinâmicas muitas cidades densamente povoadas interconexam umas com as outras quer dizer isso é impossível é impossível é impossível uma civilização durar muito tempo com entidades biológicas nós estamos surpresos porque só agora é que tivemos este abre olhos e porque somos privilegiados vivemos na Europa porque qualquer africano fala-se-lhe em pandemia ele sente-se ofendido porque ele diz isto é o meu dia-a-dia agora nós somos os africanos e durante quanto tempo não sei agora acredito como o Matias disse acredito que há aspectos positivos mas a sociedade tem que mudar muito esta complexidade e esta sociedade industrial como está eu vou-vos dar duas metáforas a espécie humana anda num campo de minas com os olhos vendados e estamos a andar não é? estamos num campo de minas não é? eu há poucos dias estive a rever os vídeos de Beirute da explosão de Beirute nas Ilhas Marshall há um sarcófago nuclear a vazar não é? estive a ver há poucos dias que a Amazónia converteu-se em vez de ser carbon carbon sinker tornou-se carbon emiter a Amazónia por causa das plantações de palma deixou de tirar carbono e passou a emitir não é? temos que temos que nos divertir enquanto andamos sem máscara ou com máscara aproveitar as coisas simples da vida que não aproveitávamos a beleza de uma flor um passeio ao sol não é? a nossa espécie tornou-se muito arrogante achando e pronto the party is over não é? João muito obrigada estou a ser muito pessimista obrigada também ao Matias por esta questão temos também um comentário da Elisabeth Vaz obrigada também pela sua participação estamos a chegar à reta final desta sessão não havendo tempo agora também para mais questões lançava se calhar o desafio ao João até porque algumas pessoas juntaram-se a nós já nesta fase de debate aproveitar este minuto final para resumir algumas ideias essenciais desta sessão ou pistas para o futuro João pistas para o futuro é no fundo vermos que a espécie humana em vez de estar no topo da cadeia alimentar temos que ter mais humildade em termos individuais como o Matias disse e como o João em termos individuais o que é que é possível fazer mudar os nossos comportamentos por exemplo fazer fins de semana fazer fins de semana como algumas pessoas no nosso planeta faziam da Suécia para a Tailândia ir e volta num avião vai ter que mudar muita coisa e aliás pistas para o futuro sermos humildes passarmos a mensagem porque nos nossos ciclos de amigos muita gente diz isso é o aquecimento global isso é mentira vai ficar tudo bem temos que dizer vai ficar tudo bem mas a nossa espécie tem uma responsabilidade todos nós temos uma espécie para com as gerações vendedoras transmitir-lhes no fundo o que eu acho que é mais importante por exemplo para as crianças é explicar como é que a natureza funciona porque a partir do momento que uma criança consegue entender por exemplo a teia da vida o papel que cada espécie tem no planeta quanto mais nós conhecemos a natureza mais valor nós vamos dar à natureza porque nós durante milhares de anos estivemos em processos circulares mesmo as próprias sociedades agrárias vivíamos num sistema circular com a sociedade industrial tornou-se um sistema linear em que há lixo no fim e depois começa tudo novo no fundo como dizia a mãe de um amigo meu um bocado deprimido dizia mas João se isto volta atrás no fundo tem que voltar atrás porque temos que fazer as coisas temos que viver com muito menos energia porque esse aspecto é importante aspectos para o futuro a nossa espécie cada um de nós um americano médio apegado ecológico é equivalente a um primate de 30 toneladas 30 toneladas agora imaginem o Portugal cada um de nós 30 toneladas nós não o podemos viver com tanta energia quando digo nós não digo só eu João Balroa digo todas as pessoas tem que haver uma crítica social muito maior por exemplo Portugal o que é que querem fazer em Portugal outro aeroporto isto é impensável nós enquanto cidadãos não podemos permitir estas loucuras com tantos problemas que estão a acontecer a prioridade dos governos quer dizer Portugal foi o país que gastou foi o segundo país da União Europeia que gastou menos com a pandemia e agora ainda não estamos todos vacinados ligamos a televisão querem gastar dinheiro em aeroportos isto mas que pouca vergonha estão a ver aqui a questão das classes altas e das classes baixas as classes baixas se lixam e que ninguém é vacinado e tem um sistema de saúde que cada vez está a ficar pior as classes altas aeroportos porque são os grandes grupos económicos são os bancos que vão financiar são as empresas de construção são os grandes resorts que vão construir hotéis isto é uma luta de classes havia um brasileiro que dizia que ecologia sem luta de classes é jardinagem estava-me aqui a tentar lembrar do nome dele mas de facto é falar em ecologia é falar em luta de classes e chamem-me marxista chamem-me comunista não interessa não é? porque pronto há aqui mesmo um problema de classes só que desta vez o vírus não ficou só em África agora a luta de classes passou para o nosso lado João estamos mesmo no limite do nosso tempo muito obrigada imagino que houvesse ainda muito mais a dizer muito obrigada por esta apresentação por esta partilha obrigada também a todos em nome da Ecopsy pelas questões que foram colocando pela vossa presença nesta sessão o nosso objetivo com estes eventos é mesmo co-construir sobre estas temáticas e por isso convidamos também a que acompanhem o nosso site o nosso facebook onde iremos divulgar futuros eventos e uma vez mais agradecemos a vossa participação finalizando então assim esta sessão boa noite a todos e uma boa semana obrigado e boa noite boa noite a todos boa noite a todos obrigado obrigado boa noite boa noite a todos boa noite a todos Tchau. 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 Tchau.